Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu decidi mostrar pra vocês os perfumes mais baratos da coleção e que eu amo. Tem alguns outros que eu tenho, né, que são baratinhos também, mas tipo, ah, se um dia alguém me pedir ou for desapegar, não vai, tipo, né, não vou sofrer. Mas esses aqui eu amo mesmo e não pretendo desapegar. O primeiro é o Unicorn Pink, eu recebi da Fioruti, né, Fioruti geralmente me manda os lançamentos, mas também o que não manda eu compro porque eu gosto muito da marca. Esse aqui eles me mandaram. Gente, tem o Unicorn Purple também, que é o roxo, tá? Esse aqui que eu tô mostrando é o Unicorn Pink, que é o rosinha, que pra mim é absurdamente gourmand, tem cheiro de maçã do amor, é, tem cheiro de frutas caramelizadas, né, tipo, com aquele açúcar quente, derretido, e tem cheiro de algodão doce. Eu amo essa fragrância, ela é bem docinha, bem na vibe das formiguinhas que gostam de perfume doce como eu. Geralmente ele custa R$35,45, depende, né, se tiver na promoção, mas geralmente o preço dele é R$45. O melhor de tudo é que Fioruti a gente encontra nessas lojas populares, né, que geralmente a gente tem o cartão da loja, que é Renner, Riachuelo, Marisa, aí fica bem mais fácil de adquirir, ainda consegue parcelar. Então ele é barato e a gente ainda consegue, né, parcelar, fica bem mais acessível. Eu amo essa fragrância, fixa bastante, projeta no ponto, não é uma bomba, mas projeta legal pelo preço. Nossa, é um ótimo custo-benefício. Eu amo, eu acho que o que eu mais gostava da Fioruti era o Passione, mas esse aqui virou meu favorito. O próximo, gente, é esse aqui que vocês vão falar, Luma, mas esse é um body splash, isso não é um perfume. Mas a Avon poderia considerar um perfume de verdade, porque ele fixa bastante. Eu passava muito pra trabalhar, vocês sabem que eu moro em São Gonçalo, trabalhava na Barra da Tijuca, pegava ônibus, barca, metrô. E, gente, o perfume, né, que é um body splash, Minions para Meninas, não confundam, porque tem Minions para Meninos também. Esse aqui fixava o dia todo, eu ficava o dia todo com o meu casaco, com o meu cabelo, com essa fragrância, com o cheirinho de babaloo. Também é bem docinho pra quem gosta de perfume gourmand, ou seja, com aquele cheirinho de sobremesa, de bala, de chiclete, né. Esse aqui tem cheiro de babaloo, gente, dá até vontade de comer babaloo de tão bom. Eu tô pensando em pegar mais uns três ou quatro pra deixar de backup, fazer um estoque, porque eu não sei quando a Avon vai tirar de linha, né. Muita gente que lamentava e falava, Luma, Procurando Dória saiu de linha e você amava e tal. Sim, saiu de linha, mas o Minions para Meninas é idêntico, tá. Eles só mudaram a embalagem, na verdade. Tiraram a embalagem do Procurando Dória e botaram essa embalagem aqui, que por sinal é muito mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. É ótimo pra presentear também, a pessoa vai amar tanto pela apresentação, quanto pela fragrância e o desempenho dela também. Outro é esse aqui. Gente, ninguém pode falar que eu fico babando só em perfumes importados. Eu dou muita dica de perfume baratinho nesse canal. E esse perfume aqui, Águas de Jabuticaba da Natura, ele aparece em quase todos os vídeos, porque eu sou completamente apaixonada por ele. Eu conheci há muitos anos, me apaixonei e não consegui deixar de usar. Eu já tive estoque, tipo, com uns 10 guardados, mas é um cheiro que agrada a praticamente todo mundo. Então, ele é muito fácil pra você presentear. Então, dei vários de presente com a certeza de que eu ia agradar e muita gente gostou. Lembrando que ele não vem com borrifador. Esse aqui é de 150ml, o borrifador é comprado à parte. Mas ainda assim, ele geralmente custa em média 35 reais na promoção. Vocês podem comprar no Espaço Terezinha Borges, que lá sempre tem cupom pra vocês. O cupom da vez é Luma Junho, provavelmente mês que vem Luma Julho, depois Luma Agô, Luma 7, até, né, final do ano. Provavelmente. Eu vou sempre atualizando no box de informações. E aí, gente, o preço dele geralmente acho que é 55 reais, mas vive na promoção. E mesmo se não tiver na promoção, coloque cupom de desconto que ele fica por menos de 50 reais, tá? Águas de Jabuticaba é cítrico, bem azedinho, lembra a natureza, lembra uma fazenda, um sítio, sabe? Árvores frutíferas, eu sinto tangerina nele também, eu amo demais essa fruta, gosto da fragrância também. Traz um frescor, eu amo. Essa fragrância aqui fixa e deixa um rastro que muitos perfumes caros não deixam, tá, gente? Outro é esse aqui da Natura, Toxy Pink. Eles têm vários desse aqui, então tem pra todos os gostos, né? Tem aquele Rebel Glam, que é o favorito da minha sobrinha, que é super forte também, deixa um rastro incrível. Mas eu não me adaptei à fragrância, porque eu achei que lembra um pouquinho do La Vie est Belle. Enfim, esse Toxy Pink aqui, ele... eu acho que ele é 50 ml, gente. Ó como é o borrifador, peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Olha como é. Gente, ele é docinho, é uma delícia. A maioria dos que eu vou mostrar são docinhos, né? Mas, por exemplo, a água de jabuticaba não é. Mas é porque é mais o meu gosto. Só que eu tenho outros aqui que não são tão docinhos aqui, vocês podem ficar tranquilos. Que vai ter pra todos os gostos. Mas, lembrando que... Eu tô falando do Toxy Pink, mas tem o Rebel Glam, tem os outros, tem o No Gender. Tem vários dessa linha aqui que custam, em média, né? Eu acho que é 30 ou 35 reais no site da Natura também. Vocês podem aplicar o cupom pra ficar ainda mais barato. Tem bom desempenho, ou seja, fica... Fixa bastante na pele, tem a projeção boa, ou seja, o desempenho dele é muito bom. Ele fica exalando durante bastante tempo. Principalmente o Rebel Glam, que pra mim, de todos, é a bombinha dessa linha aqui deles. É o Rebel Glam. Esse aqui não é nenhuma bomba, porém, ele também não deixa a desejar na projeção, não. Ele fixa legal e projeta legal. Sem falar que a gente pode aplicar bastante, porque se acabar, depois é 30 reais, né? Não é preço de perfume importado. Então, ó, Natura, parabéns. Agora, falando de Eudora, nós vamos pra esse aqui, que é o Eudora Kissimmee Rosa Marcante. Ele custa, em média, 55 reais. Lá no site da Eudora, eu acabei de olhar e ele tá a 55 reais. Não tem cupom da Eudora, infelizmente, por enquanto. Quem sabe um dia. De todos da linha Kissimmee, eu vou fazer um vídeo falando de todos, eu prometo. Mas é porque demora muito mesmo pra gente conseguir testar todos, assim, informar uma opinião sobre todos. Mas, enfim. Ele projeta pra caramba. Eu acho, de todos, a fragrância mais gostosa, que me lembra boneca nova puxando pro morango. Não sei se tem nota de morango, mas eu sinto morango nesse perfume. Com cheirinho de plástico novo. Tipo de boneca nova mesmo, sabe? Então, eu curto demais. Eu gostei muito do Cabernet também, tem vários outros nessa linha, por isso eu digo que tem pra todos os gostos. Tem vários outros nessa linha, alguns que nem são doces. Que são, teve um novo que eu comprei, de um lançamento agora dessa linha Kissimmee, que eu acho que ele é dourado. E ele não é doce, ele é total cheiro de boneca nova mesmo, sem nada de morango, nada de melado. Mas, ainda assim, esse aqui pra mim é o meu favorito. Mas, vocês podem olhar os outros da linha, que custam o mesmo, né? Tem o mesmo valor. Então, também custam menos de 50 reais e vale a pena. Esse aqui, eu conheci quando eu fui comprar o Cabernet. E aí, a vendedora me mostrou, minha revendedora Lu, me mostrou esse aqui. E eu me apaixonei, fiquei super ansiosa. Até esqueci do Cabernet, fiquei ansiosa pra ele chegar. De tanto que eu gostei. Nós temos essas duas e muito mais opções da TB Cosméticos, que pensando na gente, no nosso bolso, né? Vocês pediram demais, ela fez. Esses perfumes de 30ml, sonhos de algodão, cheiro de infância. Eu peguei esses dois porque são meus preferidos. Tá frio, então docinho no frio, fica perfeito, fica aconchegante. Aquece os nossos dias, né? Mas, lembrando que tem, sim, outras fragrâncias. Tem o verão, que é fresco, que é hortelã com maçã verde. Tem o outono, que tem cheiro de pera com flores. Tem o primavera, que tem cheiro de violeta e lembra o ansolance. Enfim, tem vários outros, tá? Mas eu peguei esses dois aqui, que são meus preferidos. O cheiro de infância, que me lembra muito o cheiro de sandália melissa. Cheiro de sapatinho de criança, novinho, quando a gente acaba de tirar da caixa. Cheiro de infância, pra lembrar da sua infância realmente. Muita gente falou que tem cheiro daqueles chicletes que vinham com tatuagem de antigamente. O pessoal tá se apaixonando por essa fragrância. Muita gente fazendo backup, né? Porque ainda não temos confirmação se vai continuar no catálogo. Gente, quando a pessoa tira de linha, não é porque ela quer. E sim, porque é difícil encontrar pra revenda. Então, enquanto ela encontrar pra revenda, ela vai vender. Mas como a dificuldade tá grande de encontrar, por isso que ela explica que é estoque limitado. Então, acabou e não conseguiu, pelo menos ela avisou que era limitado. Os outros que tem fácil acesso pra ela revender, ela não precisa falar que é limitado, porque tá sempre conseguindo. Dificilmente vai acabar do nada, mas esse aqui, cheiro de infância é mais difícil, então é edição limitada, tá? Cheiro de infância. E o outro que eu peguei é o sonho de algodão. Se o cheiro de infância não existisse, o sonho de algodão seria meu preferido. Que é exatamente cheiro de uva, tá vendo? Desenho da uva. Então, é da TB Cosméticos e tem cheiro de algodão doce de uva, realmente. Eu lembro muito do Del Valle de uva, que eu amo demais, eu bebo muito suco de uva. Gente, qual é o refresco, suco preferido de vocês? Porque eu sou a louca da uva, eu amo, amo, amo refresco de uva. É o meu preferido. Eu troco refrigerante, que eu gosto muito de refrigerante, por refresco de uva. E esse aqui tem cheiro de refresco de uva, só que ele é bem meladinho. Então, é um refresco que a gente acabou colocando açúcar demais, sabe? Bem meladinho, maravilhoso. Para o frio também. Esses aqui custam R$35,00. Vocês levando 4 da linha, né? Sai por R$120,00, se eu não me engano. Mas vocês entram em contato com a TB Cosméticos, que eles te informam. Agora, vamos falar de Paris-Elysée. Paris-Elysée depende muito de onde vocês vão comprar. Mas vocês conseguem encontrar... Ops, meu dedo aparecendo. Vocês conseguem encontrar até por R$30,00, R$35,00. No centro do Rio, eu já comprei por R$35,00. É lógico que poderia ter sido, né? Poderia estar sendo uma promoção do dia. Poderia ser, sei lá, uma queima de estoque. Mas ele não é um perfume caro. Geralmente, R$50,00, tá? Eu acho que de R$50,00 não passa, não. Se passar, vê se tem um cupom lá, meu, na loja. Enfim, pra ficar mais barato. Mas ele é um perfume que custa, em média, R$50,00. Já comprei até por R$35,00. O Billion Woman Love, da Paris-Elysée, é inspirado no Pink Sugar. Cheiro de algodão doce também. Mas, Luma, você só vai mostrar fragrâncias com cheiro de algodão doce. Mas tem o Billion Woman, que tem cheiro do Lady Million. Inspirado no Lady Million. Tem o rostinho, que ele é inspirado no Hipnose. Tem várias outras fragrâncias, e todas elas o mesmo preço. É porque, lógico, né, gente? Eu tenho a fragrância que agrada a mim, que eu mais gosto de usar. Mas vocês podem procurar a marca Paris-Elysée e escolher a fragrância que vocês gostam, né? Que vocês querem, que geralmente são baratinhos, sim. Outro, gente, que eu fiquei espantada com o preço foi esse aqui, Laloa. Esse aqui é Laloa Pink. Todos eles são baratinhos. Eles custam, em média, R$30,00 e poucos reais também. E eu fiquei chocada, porque eu gostei muito. Ele tem muito cheiro de princesa. É um cheiro muito meigo, muito delicado. Sim, ele não é uma bomba, então... Ah, Luma, viu? Ele é barato, mas tem outros dessa linha. Tem vários outros. E eu já experimentei o vermelho dessa linha, que era super forte. Então, é essa fragrância aqui, Laloa Pink, que é o mais delicado. Porque a proposta dele é ser delicada, ser romântica, ser discreta. Mas tem vários outros. Dá pra vocês terem a coleção toda, talvez gastando menos de R$150,00, sabe? O vermelhinho que eu testei, já tive na coleção. Mas ele me lembrou um pouquinho do Lavi também. Lavi é belo. E aí, gente... Meus óculos estavam caindo, por isso que eu tirei a mão aqui da tela. E aí vocês escolhem a fragrância que vocês quiserem, entendeu? Mas dessa linha aqui, Laloa, são bem baratinhos. Não passam de R$50,00, não. E olha só que lindinho que eles são. Pra enfeitar também, né? É muito legal o perfume que é bom e ainda enfeita, não é verdade, gente? A gente diz que não, mas a maioria das mulheres levam muito em consideração o vidro. E eu achei esse vidro muito lindo. Mesmo sem gostar do vermelhinho, eu tinha vontade de ter todos. Até me arrependo de ter desapegado do meu. Mas essa fragrância aqui eu gostei bastante, porque ela tem cheiro de princesa. E eu amo perfumes nessa vibe. Meio floral, delicadinho, sabe? Então o próximo é o Desejo de Juliana Paz. Algumas pessoas vieram dizer que não fixou e não projetou. Eu achei estranho, porque assim, é um perfume que fixa muito, projeta bastante a ponto de incomodar, sabe? Ele é bem docinho também. Ele lembra bastante o Ansolance da Guerlain. Porém, eu digo que parece um Ansolance infantil. Porque o Ansolance, apesar de lembrar Jujuba... Lembrando que o destaque no Ansolance é a Violeta. Só que é doce. Ao mesmo tempo, a gente acaba lembrando de Jujuba atalcada. Se é que isso existe, né gente? Jujuba atalcada. Mas é porque da própria nota de Violeta, acredito que vem essa sensação de cheiro de talco. Esse aqui tem um cheiro muito parecido com o Ansolance, mas tira o talco. Luma, eu amo o Ansolance, mas eu não curto aquela vibe que tem um talco. Eu sinto talco nele. Então você vai gostar de O Desejo de Juliana Paz. Porque pra mim, é um Ansolance mais doce. Eles acentuaram no doce e tiraram o talco. Então pra mim ficou um Ansolance que é super sensual e mega elogiado pelos homens. Eles transformaram num Ansolance mais dia a dia. E mais que dá pra as adolescentes e crianças usarem. Apesar do nome, né? O Desejo. O Desejo de Comer Jujubas, da Juliana Paz. Eu gosto muito dele. Eu pretendo ter mais. Eu já fiz uma vez o estoque dele. Comprei uns 10, mas acabei dando tudo de presente. Eu sou muito assim. Compro 10, achando que vou usar, mas sai presenteando todo mundo. Mas eu gosto muito, muito, muito dele. Geralmente ele custa 50 reais. Sempre peguei na promoção por 45 na Renner, Riachuelo. Até na Lider Magazine vende. Porém, nos últimos tempos ele tá ficando por 60. Até 55 reais eu acho que vocês acham. Mas eu nunca mais achei tão barato como eu achava por 45, 50. Mas vamos aguardar. Porque é como eu falo, né? Às vezes vem promoção. Mas, tanto que eu me recuso a comprar por 69, por exemplo. Um perfume que ele vivia por 45 reais. Eu não como por 69. Eu espero cair um pouquinho o preço. Porque dá pra esperar porque ele já esteve nesse preço. Então, eu acredito que seja a época mesmo, né? Tá numa época em que eles estão botando 69 sem desconto nenhum. Aí a gente já compra por 69. Daqui a pouco tá 55. Então, eu espero. Porque ele é bom. Mas eu prefiro pagar mais barato. Outro agora da Avon. Pra quem achou que só ia ter Avon aqui, né, gente? O primeiro da Avon que eu vou mostrar é a Luisa by Luisa. Lembrando que eu amo esse Luisa by Luisa. Porque ele lembra perfume importado. Ele é forte. Ele é marcante. Ele marca a presença. Ele chama atenção, sabe? É um perfume mulherão, elegante, sensual. E projeta muito, sabe? Ele marca a presença mesmo. Pra mim é uma bombinha. Fixou e projetou bastante. Eu gosto muito do Luisa. A Bruna é poderosa também. Porém, eu desapeguei porque ele me deu um pouquinho de dor de cabeça. Estou mega arrependida. Eu vou comprar de novo. Mas é aquilo. Eu sempre espero vir na promoção. Pra ficar mais baratinho. Mas ele também custa em média, assim, 35, 40 reais, tá? Tem o tamanho da tampinha verde. Todos eles custam em média esse valor. Mas, né, é aquilo. Vocês escolhem a fragrância que vocês acham mais gostosa. Tem vídeo no canal falando dos 3 ou 4, sei lá. Que eu tinha aqui na coleção. Fazendo uma comparação. Tem o Radiança, que é mais delicado. Vocês escolhem de acordo com o gosto de vocês, né? Enfim, ou com o clima. Com o tempo que a gente tá agora que tá friozinho. Vocês escolhem de acordo com o gosto de vocês. Mas toda a linha custa em média 35, 40 reais, tá? Esse aqui foi o que eu mais tô gostando no momento. E por último, gente. Cuba. Esse Cuba aqui ficou parado na minha coleção há muito tempo. Por exemplo, ele se chama Heart Breaker Original. Ele tem no site da Giro Ofertas. Vocês encontram por menos de 50 reais também. Esse aqui é de 100 ml. Olha como é o borrifador dele. Ele, pra mim, é um frutal docinho. Não sei em qual perfume ele é inspirado. Eu sei que ele é muito gostoso. Bem feminino. Quem gosta de perfume docinho vai gostar dele, tá? Ele é bem frutal. Você percebe que o cheiro dele doce vem de frutas. Então, eu gosto bastante. E vale muito a pena. Porque é bastante quantidade. Eu não acho que ele fique o dia todo. Porém, pelo preço, é um ótimo custo-benefício. Então, é isso, gente. Esses são os perfumes que eu tenho mais baratinhos na coleção. É claro que eu não tenho só o Heart Breaker. Eu tenho vários outros Cuba. Eu tenho vários outros Luisa Brunet. Só que eu fui escolhendo uma fragrância, né? Eu tenho vários outros da Paris Elysees. Eu fui escolhendo a fragrância que eu mais gosto. Ou que se encaixava melhor com agora, né? Com esse momento agora mais friozinho. Mas, lembrando que aí vocês podem olhar a linha toda e escolher a fragrância que vocês gostam. A dica é mais pela marca, a linha, né? Pra vocês irem lá e saberem que não custa caro. Custa baratinho. Dá pra quem tá querendo começar a coleção. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.